E vai saber se o dia é o nosso, vem no mês pra falar a nossa voz Quando o tempo for, não importa o tempo, se estamos só Se você quiser, a gente é a nossa hora A gente é a nossa hora, porque você não quer Se você quiser, a gente é a nossa hora A gente é a nossa hora, porque você não quer Se você quiser, a gente é a nossa hora